Vamos ver aqui, ó. Trailer da camisa do Brasil. Vamos dar ali, hein? Pô, esse inicio aqui com a onça foi pica, tá? Olha lá. O drag vem, o cara puxou a camisa. Pô, mano, é nesse... Caralho, mano. Antigamente tinha uns easter eggs, né? Olha lá. Ô, moleque, puxou... Caralho! Você não vai dar falta, professor? É o Hendrick, não é? Caralho, react do Fred? De vírgula no peito, tô maldo na raça, o que é o nosso peixoto feróis. Fala lá que a seleção é nóis. Ô, John, ficou muito bravo, mano. Pô, ficou bravo, tá? Veste a camisa verde e amarelo e os moleque vibra o cabelo amarelo. Quero ser lembrado, é tipo de Nadi. Seleção brasileira, 2000 MC. Nós já quer o ex, só nós vai buscar. Travesti de vila, marcando golaço, sem mantê-lo vivo. Veste ao estado, tremendo super recorde, chave na letra. É a segunda, na palco da caneta. Cara, o povo ficou bolado, mano. Pelãozão, mano. Caralho, muito pica. Claro, dá. Pô, muito pica, mano. Essas paradas dão um hypezinho maneiro, mano. E, pô, eu tinha recebido o kitzão da Nike. Pô, eu tinha recebido tem um tempinho já, mano. Até abri aqui, pô. Eu botei a camisa hoje em função do jogo, né. Mas eu recebi aqui, ó. Mas a galera recebeu. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pô, bem maneiro, mano. Eu, particularmente, gosto de receber esses kits da seleção, né. Esse aqui foi da camisa desse ano. Veste a garra. Ela vem assim, ó. Boladão. Eu já recebi tem um tempo já. Uns influenciadores fizeram um unboxing, caralho. Só que como eu sou um vagabundo, eu não fiz. Então, eu faço agora, tá ligado? Aqui. Pô, mano. Caralho, o bagulho é muito pica, filho. Grande pra caralho. Deixa eu ver aqui pra eu fazer merda. Ó. Olha lá. Olha isso, mano. Copo reto. Muito bolado mesmo. Alô, dona Nike. Alô, mamãe Nike. Vem em mim, pô. Vem em mim. Ganha a camisa... Camisa 1, né. Amarelinha. Olha lá. Boladona demais. Detalhezinho aqui, ó. Que a galera tanto curtiu, ó. Toma aí, pô. Pra não fazer merda. Aqui, ó. É a... A golinha. O nome atrás, né? O pai é jogador. E, pô, mano, é tipo assim... Deve dar pra ver legal, né? Pô, dos tamanhos 70G. Pô, ela tem o bagulho de onça, tá ligado? Ela é... Ela é... Cadê? Nem tem o tamanho aqui. Ela é 3XL, pô. A galera que tava perguntando... Ela cabe em mim na moral. Tá vendo? Dá pra ver. Não dá? Olha lá. A onça. A onça. Caralho. Não precisava fazer isso. Perdi um pouco da noção. Perdi um pouco a linha. Viu legal? Viu legal? Viu legal? Pô, veio um... Vou botar de novo aqui pra tu ver de novo. Vou botar aqui de novo pra tu ver de novo. Calma aí. Vou botar aqui de novo pra tu ver de novo. Aqui, ó. E é tipo um 3Dzola, mané. É tipo um 3Dzola, tá vendo? Pô, mano. Tipo assim, eu vou te falar. Fala. Fala. Apeite maneiro. Pô, irmão. A tua gracinha aqui é foda, tá ligado? Porra, tá vendo? Como é que é? Eu tô engraçadinho pra caralho, mané. Tô engraçadinho pra caralho. Então, ó. O linkzinho tá aí pra tu dar uma olhada, ver a coleção. Pô, vou ser sincero. Hoje eu ia comprar... Hoje eu ia comprar de... Essa aqui, ó. Eu ia comprar essa aqui. Ia lançar essa aqui, mané. Errado? E tem o meu tamanho. Famoso 3G. Papai. Viagem? Tu acha que é viagem? Não, mano. Eu tô no aguardo da camisa preta também, mané. Mas, pô, os que... Pô, caralho. Eu achei esse kit maneiro, mané. Eu achei esse kit maneiro, oficial. Essa aqui... Pô, uma outra parada também. A Nike lançou essa camisa aqui. Tá vendo que ela é um azul mais claro? E essa aqui é uma versão torcedor, tá ligado? Ela está me parecendo uma camisa mais escura do que a camisa do jogador. E se é verdade isso, ela é mais bonita, pô. Tá ligado? Olha isso. Aqui. Tá ligado o que eu tô falando? Ela é mais bonita, pô. E ela é mais barata. Eu deveria estar falando isso aqui no ad? Acho que não. Eu queria comprar essa aqui, só que não tem o meu tamanho. Essa eu achei maneira. E ela é de um material que ela é... Parece ser confortável, tá ligado? Mano, eu achei essa camisa mais bonita do que essa. Muito bala essa. Será que é só a luz mesmo? Pode ser também. Pode ser. Mas eu acho que... É, pode ser. A verde clara é linda? Essa aqui? É, então. Mas aí eu fiquei com medo de ficar parecendo uma guacamole gigante, tá ligado? Aí ia ficar feio pra mim, entendeu? Aí não ia ficar legal, entendeu? Mas, pô, eu queria... Pô, essa aqui só tem o tamanho do... Pai, hein? Se não for um sinal, fodeu. Se não for um sinal, fodeu. O escudo é bordado? Cara, o escudo, ele é... Ele é... Não é silcado, não, tá ligado? Eu acho que ele é bordado, mano. Agora que eu vi legal... Aqui. Ainda tem um detalhezinho da onça aqui atrás. Tudo onçado. Mas, enfim, pô, mano. Eu tô esperando a camisa de goleiro, né? Que é muito brava. Que é a preta, né? E, pô, auxilia o gordinho. Esse short aqui, mano. Esse short aqui, ele é maneiro pra caralho, tá? E ele lembra o short do Penta. Não lembra, não? Eu achei ele muito pica, pô. Ele é o short do Penta, pô. Caralho, o bagulho, pô. Não tem jeito, pô. Não tem jeito. Essa camisa aqui da comissão não me pega muito, não. Esse casaco eu achei maneiro também, mano. Só que aí, pô, os caras... Eu ia virar o onção, pô. Eu ia virar o onção. O onção do Brasil. Mas é bonito. Tem coisa bonita nessa coleção, hein? Quando sair a camisa preta aí, vai ser o estouro. Esse casaco eu também achei maneiro, mas eu não tenho muita moral de utilizar esse casaco, não, sabia? Mas eu achei ele bala. Aquele balinha. Pô, a camisa preta é muito foda, mano. Tá maluco. E, pô, não uso muito casaco aqui também. Então, de qualquer forma, não... Vou usar uns moletomzinhos. Vai parecer uma barraca. Olha o poe... Vai parecer uma barraca de acampamento, né?